E nesse processo, o que acontece? A pessoa fica fora de status, ela recebe uma autorização de trabalho, ela recebe um social, até o processo de asilo ser julgado. Como é que fica a situação dessa pessoa? Então vamos lá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, você está no melhor conteúdo da América. Muito prazer, eu sou o Geraldo Afonso, trazendo aquele conteúdo de qualidade e de valor. E eu saí da Flórida, daquele calor top, e cheguei no frio de Massachusetts. Já esfriou por aqui? Ah, Geraldo, está fresquinho, está uma brisa. 9 graus, já está começando a refrescar, tudo bem? Meu parceiro Ludo Gardini, doutora Viviane. É sempre um prazer estar aqui agregando valor na vida dessas pessoas que estão aí com expectativa e com sonho de chegar aqui nos Estados Unidos. Exatamente, de um em um, a gente está realizando o sonho dos brasileiros aí. Vocês recentemente foram para o Brasil, participaram de uma palestra lá em São Paulo e eu fiquei sabendo que a galera reconheceu vocês muito através dos vídeos. Conta um pouco dessa experiência aí, como é que foi? Exatamente, Geraldo. Eu achei que fosse o Geraldinho. Era? É, achei que ia vazar o pessoal comentando e tal. Eu vi você no vídeo do Geraldo, parabéns pelo trabalho, como é que faz? Entendeu? Tirei um monte de foto. Então, só para ter o reconhecimento aí, Geraldo, com o seu trabalho, está alcançando São Paulo, Brasil. Que bom, cara. Toda região lá, o pessoal super famoso ali, parecia celebridade. Tirando foto, não dá um autógrafo. Porque a gente não tem noção do que isso aqui causa na vida das pessoas. Exato. Talvez a gente está aqui, só nós três aqui, gravando esse vídeo, mas milhares de pessoas estão assistindo nós todos os dias, toda hora, cara. Isso é incrível. E o pessoal assiste na televisão. Nós estamos tomando audiência de vários programas de TV, você acredita? Está vendo? Rapaz, o negócio está crescendo. Estamos ficando importantíssimos. E o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje para a galera, doutor? Nós vamos falar sobre asilo. Aliás, Geraldo, esse foi um pedido de um dos nossos seguidores. Então, se você tem uma ideia que você quer que a gente faça aqui no vídeo, manda para a gente que a gente tenta fazer. Com certeza. Deixa aqui no comentário, manda no direct do Instagram deles. E nós vamos falar hoje nesse vídeo tudo sobre asilo. Muita gente tem essa dúvida de saber o que é isso, quem que pode ganhar, quanto tempo leva para mim ganhar, dar o green card, dar a cidadania. Então, agora, nesse vídeo, nós vamos estrinchar todo esse assunto aqui, juntamente com os advogados aqui, e falar que aqui nos Estados Unidos, você que mora aqui, o doutor Ludo Gardini e sua equipe, eles estão oferecendo consultas grátis para quem mora aqui, não é verdade? Exatamente, Geraldo. Se você vier aqui, ou mesmo por telefone, com a minha equipe, a consulta é gratuita. A consulta só será cobrada aí quando é comigo mesmo. Certo. Mas aí, com a equipe, geralmente, já é uma equipe bem treinada para fazer uma triagem. Essa triagem tem uma consulta gratuita. Então, tanto por Skype, por telefone, ou aqui durante a semana, ou nos sábados. Estamos abertos, geralmente, quase todo sábado, ou pelo menos sábado sim, sábado não, para poder atender você melhor. Lógico. Top demais. É porque muita gente tem muitas dúvidas, cara, muitas dúvidas. Então, você deve receber muitas mensagens, você também, doutora. Então, vamos falar, então, sobre o que é asilo. Doutor, o que é asilo? Explica para nós, começando com essa pergunta. Asilo é a definição técnica de que você tem que estar fora do seu país e receber uma proteção de ameaças ou perseguições que você sofreu no seu país de origem. Essa seria a terminação, a denominação, a terminologia técnica. A mesma coisa que seria um refugiado, quando você sai do seu país por um motivo de que você foi ameaçado de morte, geralmente, né? E aí você tem essa proteção dos outros países. Então, geralmente, essas pessoas que vão, não só para os Estados Unidos, mas tem gente que vai asilado para outros países também. Europa. Se você sai de um país e vai para outro, você pode alegar esse tipo de asilo. Mas, falando de Estados Unidos, hoje, os pessoas que pedem mais asilo são quem? Quem vem pelo México ou, às vezes, quem vem pela porta da frente com algum tipo de visto? Sem dúvida nenhuma, geral, as pessoas que mais pedem asilo aqui são as pessoas que vieram pelo... cruzaram a fronteira, né? Pelo México. Aí vem sem um visto. Porque já a situação, já vem numa situação de desespero, de querer uma vida melhor, melhor, fugindo de alguma perseguição. Lembrando-se que vida melhor não é base para asilo, gente. Então, muito cuidado com isso. Então, hoje, até tive dó desse cliente. O cliente apareceu sozinho com o juiz, né? E o juiz perguntou, por que você veio para os Estados Unidos? E o cliente estava explicando, eu vim para uma vida melhor para os meus filhos, para a minha filha, para uma educação melhor. E eu, assim, do outro lado da TV, falei... Nossa! Não é argumento, né? Acabou de afundar o asilo dele, né? Ah, mas é o que é. A gente não vai mentir para a corte, não vai criar nada de errado. A gente só sabe, às vezes, que na cabeça do cliente é isso, né? Que ele vem. Muitas vezes eu já tive clientes, Geraldo, que falavam assim, eu vim para uma vida melhor. Ah, mas aí você vai. O que é uma vida melhor? Ah, eles estavam tentando me matar e eu fugi. Aí, entende? Com certeza. Também é uma vida melhor quando ninguém quer te matar, né? Talvez o cliente não saiba expressar direito. Exatamente. O termo técnico, né? Isso. E muitas vezes, quando a gente começa a conversar e puxar a história, a gente vê que a pessoa, às vezes, nem sabia que ela tinha um caso de asilo. Por exemplo, teve uma vez uma pessoa que era vítima de abuso dentro de casa, pelo padraço, e ela não sabia que isso poderia ser uma base brasileira. Então, às vezes, conversando, a pessoa acha que não tem nenhum motivo, mas ela tem, na verdade, um motivo para pedir o asilo. E esses tipos de pessoas aí, de classe, que o asilo protege, como é que funciona aí? Quem são, mais ou menos? A maioria das pessoas acham que isso pode ser asilo político, né, doutor Cardini? Elas falam, ah, eu vim aqui pedir o asilo político. Não é só político, tem várias classes. Exatamente. O termo generalizado, quando a gente usa o asilo, é com referência à política, né? Que um partido político está perseguindo outro, uma facção política está perseguindo a outra. Então, tradicionalmente, historicamente, a gente tem isso. Mas, na verdade, o asilo pode ser pedido em seis bases, eu acredito. Que é raça, religião, preferência sexual, opinião política, cinco, na verdade. E o que a gente chama de Particular Social Group. É um grupo particular social, né? Onde você tem um grupo de pessoas que é distinto, que é identificado na sociedade. E isso é complicadíssimo, porque muda de país para país, muda de situação para situação. Então, a gente tem essas cinco bases de proteção de asilo. Legal. E eu sei que existe diferença do modo de entrada das pessoas. Quem entra pelo México tem um tratamento, quem entra pela porta da frente tem outro. Como é que funciona esse, doutor? Exatamente, Geraldo. Quem entra pela frente, com visto, ainda tem como pedir asilo. Mas é uma coisa chamada asilo afirmativo. Então, não é uma coisa que já na corte. Então, você vai pedir um asilo, vai ser um officer da imigração no USIS, no departamento de asilos, que vai falar com você. Quando a pessoa já cruza a fronteira, ela já tem uma data para falar com o juiz de imigração. Então, aí o asilo já é um asilo defensivo, onde você está fazendo a defesa da sua deportação. Ah, certo. Entendi. Então, esses dois tipos aí. Então, você que está nessa situação, que está passando por isso, saiba que tem como você pleitear um processo de asilo, que ele vai te dar vários benefícios lá na frente. Inclusive, nós vamos falar mais para frente que é até possível ganhar o green card e a própria cidadania. E, geralmente, doutor, quanto tempo demora esse processo? Desde quando a pessoa... Um exemplo, ela entrou agora. Beleza. E quanto tempo ela tem para entrar com o processo? E depois que entra, mais ou menos, qual é o tempo para se concluir alguma coisa? Se pelo sim ou pelo não. Então, vamos lá. As pessoas que entraram antes de maio de 2021, tem um tempo que não vai acabar mais. A gente não tem certeza de quanto tempo vai levar. Ah, eu posso até adivinhar. Vai levar mais a partir de agora, uns 5, 6 anos para ser chamado. Se der tudo certo. Você fala depois de 2021? É, antes de 2021. Ah, antes. Tá? Então, se você entrou em abril de 2021, março de 2021, fevereiro de 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, você já entrou com o asilo nessa época. Ah, tá. Certo. Tá? Então, o asilo vai ser só escutado lá para 2028, 2027. Certo. Por quê? Porque a imigração, ela está fazendo o seguinte. As pessoas que entraram a partir de maio de 2021, eles, ao invés de seguirem a linha, eles estão passando essas pessoas que chegaram por último, na frente. Certo. Então, se você chegou por último, o seu asilo vai ser escutado na frente, para evitar que você compre casa, tenha filhos, faça raízes no país. Então, para evitar isso, eles estão acelerando esse pedido de asilo, principalmente para brasileiros, porque outras nacionalidades não têm isso. É uma coisa chamada um docket dedicado, né? Docket é o negócio do juiz, né? Que seria a lista de casos. Então, seria o docket dedicado dos juízes. Então, na teoria, eles teriam que fazer tudo dentro de 10 meses. Mas, mesmo dentro do docket dedicado, já estouraram há mais de dois anos o prazo. Então, de 10 meses, já está em 24. Então, de tanta gente que está vindo. E nesse processo, o que acontece? A pessoa fica fora de status, ela recebe uma autorização de trabalho, ela recebe um social, até o processo de asilo ser julgado. Como é que fica a situação dessa pessoa? Então, vamos lá. A pessoa, geralmente, quando ela vem pelo México, ela já vem sem status. Se ela entra com o asilo rapidamente, ela não dispara ilegalidade. Então, ao mesmo tempo que ela não fica com status, ela não dispara um lawful presence, a presença é ilegal. Olha, tem uma diferença. As pessoas que vêm de visto, elas também têm que manter o status e podem jogar um asilo para dentro. Ela tem os dois. Se elas param com o status, que é do visto, geralmente estudante, ou visto de turismo, elas não vão ter o status. Mas, com as ilas, elas não ficam ilegais no país. Elas continuam tendo lawful presence, mas não têm status. Que é uma terminação, uma terminologia jurídica, né? Para a gente entender aí. E relembrando, gente, aqui a lei que eles estão sendo bem duros é, do momento que você pisa nos Estados Unidos, que você entra, tanto quanto com o visto, tanto quanto sem visto, você tem um ano de prazo para entrar com o asilo. Um ano de prazo. Depois disso, o juiz pode desconsiderar o seu pedido de asilo como abandonado, dizendo que você nunca quis o direito de verdade, a menos que você tenha uma explicação dentro da lei, o porquê que você demorou mais de um ano. E, geralmente, explicações como, ah, eu não sabia, ah, eu não tinha dinheiro, ah, eu não fui avisado. Isso não serve mais, infelizmente, né? Então, tem essa diferenciação. A lei não acorde aos que dormem. Isso é um direito fundamental aí das pessoas que ficam dormindo e não correm atrás dos seus direitos. E como é que funciona a autorização de trabalho para essa pessoa? Ela só recebe depois que o processo é julgado? Como é que ela tem possibilidade de receber essa autorização antes, doutora Viviane? Sim, ela pode receber antes da decisão final do asilo. Na verdade, existe um tempo que o asilo tem que estar pendente, tem que ter sido dado a entrada e tem que ter passado esse tempo para poder dar entrada no pedido de autorização de trabalho. A gente fala em seis meses, mas se você for parte de uma associação, enfim, são 150 dias, então, vamos dizer aí, entre 150 a 180 dias, essa pessoa tem que ter o asilo pendente para poder, então, dar entrada no pedido de autorização de trabalho. Então, por isso que é importante correr, porque, às vezes, a pessoa fica esperando para dar entrada no asilo e aí ela está perdendo tempo nessa contagem aí que vai demorar ainda para a sua autorização de trabalho. E aí eu tenho visto vocês postando diversas vezes vários casos que vocês estão ganhando aí de asilo, de green card, principalmente de SIJS. Exato. Esse escritório está bombando aí. Como é que está essa situação aí? Então, Geraldo, está sendo uma bênção. Isso foi um chamado aí, sendo um chamado de Deus, uma bênção. A gente foi abençoado com isso, não vou mentir. O trabalho é excelente também. O pessoal que trabalha 10, 14 horas, a gente vai atrás da lei, está sempre buscando as últimas tendências. Certo. E a gente entende juízes. Aqui eu tenho até um apelido para a corte de Boston, né? Que eu chamo eles de anjos da resistência. Os juízes daqui. Porque é uma corte abençoada, Geraldo. Eu acho que a corte de Boston, com os juízes, eles foram um passo extra para entender a situação do brasileiro. Sim, do imigrante, na verdade, né? Do brasileiro. Do brasileiro também? Do brasileiro, especificamente. Porque como a quantidade de brasileiros na corte de Boston é assim, um tsunami de gente. É gigante a quantidade de gente. Então, os juízes foram esse, pelo menos alguns, foram esse passo extra para entender e para saber por que tem tanto brasileiro aqui. Não pode ser que todo mundo só esteja fugindo. Deve ter gente que está passando aí muito perrengue no Brasil. Verdade. Então, eles entendem sobre as gangues, como a do vermelho, o PCC, como funciona a polícia no Brasil. MST, todas essas cortes e a situação política. Eles leem muito. Os juízes aqui da área de Boston, de uma forma geral, mas eu vou falar da área que a gente conhece mais, né? Os anjos da resistência. Eles têm feito um trabalho maravilhoso em realmente analisar cada caso e ter um posicionamento imparcial. Onde eles realmente não vão analisar. Ah, você é brasileiro, não tem dia de vazio, tchau. Eles vão analisar e tentar fazer de tudo para ajudar o cliente. Por isso que eu até apelidei de anjos da resistência, porque além de ser anjos, porque eles estão fazendo isso de querer saber mais, eles vão contra a norma geral de que os brasileiros não ganham asilo, ninguém ganha asilo. Então, sem dúvida nenhuma, eu tive um caso em Seattle, que é do outro lado dos Estados Unidos, um caso que eu falei assim, então o caso está ganho em Boston e lá não foi ganho. Porque para o juiz foi assim, é, não, entendeu? Eu não conheço, não, negado. Mas a gente apela e na apelação uma coisa é troca, é revertida. Entendi. Então, tem toda essa parte de você conhecer a sua corte, conhecer seus juízes e saber o que eles esperam. E nada como você está no dia a dia lá fazendo, trabalhando para você ter esse conhecimento. Não é um conhecimento que você aprende num livro. E por isso que eu reafirmo que Boston, Massachusetts, o estado em geral, é o berço da imigração, o berço do imigrante, é um ótimo lugar para você começar a sua vida, porque parece que aqui, cara, a gente se sente em casa. Os brasileiros aqui com a comunidade, até as próprias autoridades reconhecem essa grande massa de brasileiros vindo, chegando todos os dias. Então, o estado precisa do imigrante, logicamente que da forma correta. Então, eu creio que eles acabam meio que olhando por esse lado aí, até humano um pouco para essa questão, né? E esse asilo também, lá no final, ele tem a possível chance de ganhar o green card e uma cidadania também, né? Isso mesmo. Então, se o asilo for concedido, se ele for aprovado, depois de um ano com essa condição de asilado, a pessoa pode então dar entrada no pedido do green card e depois de cinco anos no pedido de cidadania. Show de bola, cara. Exatamente. E, gente, lógico, né? A gente vê muito caso de brasileiro que, às vezes, a gente esquece como a gente ganhou o green card. Aí vai lá o brasileiro ninja, né? Que sabe melhor que o advogado. A gente ganha o asilo dele e tal. Aí a primeira viagem que ele faz quando recebe o green card é para o... Brasil? Brasil. Aí esse cliente, no retorno, vai ter uma complicação muito grande. Sério? Mesmo com o green card, não pode ir? Entendo. Você obteve o green card na alegação de que você está fugindo do Brasil e você não quer voltar para o Brasil. Verdade. Você pega o green card e é o primeiro lugar que você vai para o Brasil, tem boi na linha, né, Geraldo? É. Então, a gente sempre recomenda, espera um pouco, vá para a Europa, passeia, espera mais cinco anos para a sua cidadania, porque aí cidadania você não perde. Entendeu? A situação do governo muda, a ameaça desapareceu. Mas você fazer isso logo na sequência, definitivamente você está pondo aí um vespeiro no bolso. E pode correr o risco na hora dele entrar lá na imigração e ele ser questionado ou barrado? Ou ser colocado no processo de deportação de novo para explicar para o juízo porque você estava no Brasil com o green card se você recebeu o green card através de um asilo. Correndo de lá, né? Exato. Então, não existe isso, gente. Então, tem que ser muito... Ter esses entendimentos de como a coisa funciona. Geralmente, a maioria dos brasileiros tem esse entendimento de não pode voltar imediatamente. Mas sempre tem um ninja que acha que meu amigo fez, comigo não vai acontecer e vai dar tudo certo e a coisa desanda. Por isso que é importante você estar sempre bem informado com o advogado para que você não erre. Já pensou, cara? Você demora cinco anos para ganhar o green card e aí você vai lá numa brincadeira, você perde ele e volta da estaca zero por falta de informação. Volta lá atrás. Por isso que é complicado. Então, gente, aqui embaixo do vídeo vai ter todos os dados do doutor Ludo Gardini, da Gardini Law. Fiquei sabendo que seu time dobrou agora. Está com 70 pessoas aí. Estamos crescendo, Geraldo. Estamos crescendo. Hoje em dia, o que é isso? Você vai ter que comprar um corteirão, né? Deus te ouça. Deus te ouça. Nossa, porque realmente, aquilo que eu sempre falo, quando você faz um bom trabalho, cara, é resultado. Ação e reação vai vir. É, não tem mistério, né, Geraldo? Aqui a gente dedica seis dias por semana, no mínimo dez horas por dia, todo dia. É o que eu falo. Você acha que você chama de casa. Casa não. Isso aqui é a casa da galera que trabalha aqui. Você só vai dormir e é onde você alugou. Passa a maioria do tempo aqui. Aqui, exato. Então, por isso que aqui o time tem que ser perfeito, porque a gente deixa de ser só um trabalho. A gente está lidando com as famílias das pessoas e acaba sendo uma micro família, né? Onde a gente está aí decidindo a vida de todo mundo, o futuro de todo mundo no país. Lógico, a hipocrisia, se a gente falar que a gente ganha todas, isso não é verdade. Nenhum advogado bom vai ganhar todas, né? O advogado que ganha todas é aqueles que você já sabe escolher o caso que vai ganhar, que é fácil, que etc. O advogado bom é aquele que vai pagar aquele caso que todo mundo não quer e vai fazer o melhor, tá? Não necessariamente ganhar, mas vai fazer o melhor e não tem medo. E a gente é que isso, a gente é bom que faz. Bom, porque a gente estuda, aprende, investe no conhecimento. Investe nisso, lê muito. E também tem esse conhecimento aí de diário. Amanhã são três julgamentos de asilo que eu tenho num dia. Então amanhã eu estou das oito da manhã, às cinco da tarde, na frente do juiz, só fazendo argumentação. Olha só. Então, às vezes dá nó na cabeça. Outro dia, sexta-feira, eu inverti os clientes. Eu inverti os clientes, eu juro por Deus, eu inverti os clientes. Mas deu tudo certo. Eu tinha uma corte às oito da manhã e uma corte às dez. O cliente das dez ia pedir para vir às oito, das oito pedi para as dez. A juiz ficou me olhando assim, tá bom, vamos inverter. Invertemos, as duas foram concedidas, olha que bênção. As duas foram concedidas e ganhamos, né? Então, mas às vezes dá uns nó em pingo d'água aí que é coisa complicada. Mas eu sei, mano, é muita coisa na cabeça, é muito processo, é muito trabalho. E é isso aí, gente. Por isso que eu sou parceiro aqui do Dr. Ludo Gardinho, dessa equipe. Já tem um tempo, né? Vai fazer uns dois anos. Dois anos já. Nós estamos juntos aí e sempre colhendo bons frutos. Todo mundo que vem aqui fala bem de você demais para mim. E a gente está fazendo esse trabalho aí bacana para a comunidade, para ajudar vocês também com informações de graça aqui no YouTube. Então, se inscreva no canal porque todos os dias tem vídeos. E deixe um like aí se você gostou para retribuir o que a gente está fazendo aqui. E no mais, qualquer dúvida aqui embaixo tem todos os contatos, telefone, whatsapp, endereço. Siga o Dr. Ludo Gardinho e sua equipe. E brigadão aí por vocês terem compartilhado esse conhecimento. Obrigado por você ter assistido até agora. E no mais, até a próxima. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho